A presença da Troika em Portugal adiou a resolução de aspectos estruturantes do memorando. O financiamento das empresas públicas e o valor e prazos do Programa de Ajustamento Português não sofreram alterações. Conclui-se hoje com sucesso, dois dias antes da data prevista, a segunda avaliação trimestral do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. A nota foi positiva e o Programa de Assistência sofreu dezenas de pequenas alterações, mas os ajustamentos de fundo pedidos por muitos ficaram de fora. No valor do empréstimo e nos prazos não se mudou uma vírgula, assim como não se arranjou uma solução para o financiamento das empresas públicas e para o financiamento dos bancos, a economia. Para os técnicos do BCE, FMI e Comissão Europeia, os 78 mil milhões de euros emprestados a Portugal são por enquanto suficientes e apenas é admitida uma mudança caso a conjuntura económica se agrave. No capítulo das empresas públicas, a equipe internacional acredita que a reestruturação do setor pode colocar um ponto final no problema do financiamento. Aliás, é aqui que, segundo a Troika, Portugal pode distanciar-se da Grécia e tornar-se mais produtivo. Para a banca, algumas novidades. O dossiê da recapitalização através de dinheiros públicos não está fechado e as decisões da Autoridade Bancária Europeia podem trazer alguma flexibilidade. Quanto à desalavancagem, a Troika pediu cuidado aos bancos para que, com o processo, a torneira do crédito à economia não seque. Apesar de muito pouco ter mudado no programa de ajustamento, os partidos do governo elogiaram a avaliação da Troika. Ainda assim, PSD e CDS-PP entendem que há muito trabalho pela frente. O PS realçou o facto de a Troika recusar propostas socialistas e o líder parlamentar Carlos Urrinho afirmou que não havia necessidade de se aplicar uma sobretaxa ao subsídio de Natal este ano. Mais à esquerda, críticas contundentes para os comunistas das conferências da Troika e do ministro das Finanças destacam-se pelo que não foi dito e o Bloco de Esquerda sublinhou o empobrecimento do país. Nuno Encarnação e Pedro Sousa Carvalho, subdiretor do Dério Económico, são convidados deste enfoque. Muito obrigado, Amos, pela vossa presença. Nuno, começo por si. Foi positiva a avaliação da Troika, na sua opinião? Foi. Tudo aquilo que nos foi dito e que foi relatado na conferência de imprensa é que a Troika está muito satisfeita com as medidas e com a execução das medidas impostas a Portugal e com os entendimentos que tem tido com este governo. E com a abertura deste governo, poder mexer algumas coisas e com uma postura séria deste governo, dizendo em algumas situações, como o caso da TSU, que foi frontal nisso, dizer que não era possível fazer aquilo que estava previsto. E acho que com as partes a falar verdade e com seriedade, tudo se consegue resolver. E por isso acho que há aqui um espírito de abertura, que é a B da Troika, naquilo onde se pode mexer, com seriedade, e há intransigência em situações onde a Troika diz não ser possível de facto mexer. E aqui destaco a diferença de postura do governo e do Partido Socialista, que não posso deixar de referir isso. Porque o Partido Socialista insistia, até ensaiou isto desde há duas semanas atrás, que havia almofadas, que havia uma espécie de... Que a Troika negou... De um lão de oxigênio. Eliminarmente. Que a Troika ontem disse claramente que não há nenhuma almofada de espécie alguma e que também todos percebemos que à medida que a situação se arrasta na Europa, nós poderemos precisar, provavelmente, imaginem, de algumas medidas adicionais no ano que vem. É normal que assim aconteça. Basta a questão da economia portuguesa decrescer e aquilo, porque cada ponto base decresce imprevisto. Na altura foi previsto 2,8%, nesta altura está menos 3% ou 3% naquilo que estava previsto. Cada ponto base significa mais ou menos 170 milhões de euros. A grosso modo, por isso, cada mexida nestas variáveis, que não dependem só de nós, são mexidas que nós temos que acalcular no futuro. E depois há outro fator, que é a única coisa que a Troika não custou, mas que percebeu que tinha que ser feita, era a questão dos fundos de pensões deste ano na banca para nós chegarmos ao déficit que está previsto e àquilo que nós temos que atingir já de meta em 31 de dezembro deste ano. Mas também alertou que não havia outra possibilidade se não exatamente fazer isto que tem sido feito. Mas também disse que para o ano estas possibilidades deixam de acontecer. Por isso o que impõe a Portugal uma justiça clara daquilo que tem que ser feito. E quer dizer, não haver aqui nenhuma hipótese de podermos falhar naquilo que nos é obrigado a fazer como responsabilidade de quem nos emprestou dinheiro e quem nos hoje pede esclarecimentos pelo dinheiro que nos emprestou. Eu acho que esta postura do governo tem sido de facto séria, tem sido custosa e vai ser penosa para muita gente e muitas famílias, toda a gente sabe disso, mas esperemos que a conjuntura internacional não piore tudo aquilo que nós temos vindo a assistir. Por isso é uma grande esperança que nós temos. O Sr. Ministro das Finanças no início do seu mandato no primeiro dia que disse que além de tudo precisava de muita sorte e essa sorte também nós estamos a querer que aconteça para Portugal porque nós estamos a ser cumpridores. Pedro, as questões de fundo, os principais problemas de Portugal que eventualmente estavam em cima da mesa para uma eventual renegociação, nomeadamente a provocação do prazo, financiamento das empresas, do setor empresarial, do Estado, especialmente as dos transportes, uma maior injeção de liquidez na economia, tudo isso não ficou para resolver, pelo menos por enquanto? Sim, sem dúvida. Eu há pouco ouvi a Nuna falar, passamos sem dúvida no exame da Troika, mas soube há pouco no sentido em que antes, digamos algumas semanas antes, criou-se, nomeadamente por parte do Governo, a expectativa de que poderia aqui haver alguma vontade. Primeiro usou-se a palavra renegociação, depois pensou-se que renegociação poderia implicar pedir mais dinheiro, depois usou-se a palavra reajustamento, porque antes disso ainda, Passos Coelho tinha dito que não tinha nesta altura formas de garantir o financiamento da economia e esperava-se naturalmente que houvesse aqui algum tipo de flexibilidade. Eu acredito naturalmente que o Governo tenha feito todos os esforços para tentar aqui algum tipo de reajustamento, mas naturalmente ontem percebeu-se claramente que, pelo menos enquanto a situação na Europa estiver desta forma tão peraclitante, não vai haver nenhum tipo de reajustamento, porque a Troika foi clara, ou seja, onde é que poderia haver, não vindo mais dinheiro, onde é que poderia haver reajustamento. É nos 12 bis para a banca, porque digamos o resto dos 66 mil milhões de euros é um dinheiro que já está mais ou menos a feto a pagar a dívida vencida e naturalmente a financiar o Estado, as despesas do Estado e o déficit. Nos 12 mil milhões de euros da banca, sabe-se nesta altura que a banca precisa de 7 mil milhões de euros, 7,8 mil milhões de euros, que as contas feitas... Se bem que ontem um dos elementos da Troika disse que essas necessidades podem aumentar. Pois é, exatamente. Está-se a guardar da... A frase é exatamente essa, ou seja, as contas que algumas pessoas faziam nesta altura é que... Se a banca precisa de 7 mil milhões de euros e nós temos um pacote de 12 mil milhões de euros, poderia haver aqui uma folga de 4 a 5 mil milhões de euros, poderia ser eventualmente utilizada para, de alguma forma, injetar dinheiro na economia, seja através da criação do tal veículo, seja de alguma forma. O que a Troika disse ontem claramente é que, meus senhores, nós ainda estamos a fazer uma coisa que eles ainda estão a fazer, que é a reavaliação da carteira dos créditos da banca, que é para saber se a forma como eles estão a constituir as provisões, digamos, respeitadas... Bate certo. Bate certo, ou seja, se estão a seguir, digamos, sobretudo... É basicamente a perceber se estão a fazer a mesma norma que se aplica em Espanha, que se aplica aqui, digamos, a forma de contabilizar o crédito mal parado, ou o crédito, que tem a grande probabilidade de ser mal parado. E eles deram claramente indicação de que poderá haver eventualmente, desta avaliação que está a ser feita, poderá eventualmente vir a haver algum tipo de surpresas e este dinheiro vai continuar... Este dinheiro, sim, há uma almofada que vai continuar lá para a banca e só para a banca. Portanto, em termos de reajustamento, ou seja, não tivemos nada ontem, basicamente, quer a conferência do Ministro das Finanças, quer, digamos, depois o briefing da Troika, não nos disse nada daquilo que não sabíamos, senão aquilo que fez a manchete hoje dos jornais todos, que é a novidade da questão da sugestão de cortar o salário no setor privado. De resto, digamos, tudo aquilo que passamos a saber ontem já saímos antes de ontem. Portanto, aí não trouxe grande novidade e nem sequer, digamos, demos o passo no sentido do tal reajustamento. De que forma que interpretas essa sugestão feita pela Troika em relação ao setor privado? Eu acho que tens duas interpretações possíveis, ou seja, há uma interpretação que é a interpretação, digamos, mais à letra, que é achar que a Troika está a pedir a Portugal para alterar o código de trabalho e passar a ser possível, porque não é possível despedir, nem sequer é possível despedir na função pública, porque mesmo despedir, eu peço desculpa, a cortar salários... Exatamente, ou seja, mas já não é o despedimento no sentido tradicional. Mesmo no Estado, quando o Estado fez o corte médio de 5%, portanto 3,5% a 10% na função pública, o Estado não cortou. O Estado, ou seja, em todos os orçamentos do Estado, o Estado tem que, digamos, renovar a norma que efetua esses cortes, porque não se pode simplesmente por lei acortar. Portanto, dizia eu que podemos, portanto, ler a frase da Troika nesse sentido, é preciso alterar o código de trabalho e permitir que se reduza os salários no setor privado, que a mim parece-me um retrocesso civilizacional brutal, ou há outra leitura que me parece a mim mais óbvia, que é, naturalmente, é preciso ajustar os salários em Portugal à competitividade. Isso faz-se, naturalmente, de duas formas. Uma foi até sugerida pela própria Troika e foi aí que apareceu esta frase, que é, com a pressão que está a ver na função pública, também em termos salariais, vai haver, provavelmente, muita fuga de quadros da função pública que vão querer ir para o privado. Portanto, há mais oferta no mercado de trabalho. Funciona a lei da oferta e da procura. Não só pela via da função pública, mas também pela via do desemprego. Portanto, a lei da oferta é a procura. Quando há muita oferta, o preço, o preço do trabalho, neste caso, é o salário, tende a cair. Portanto, isso, digamos, é uma visão que me parece mais, que se adequa mais àquilo que a Troika quis espaçar ontem. A não ser que haja aqui algum plano escondido entre a Troika e o Governo, estou a preparar aqui alguma alteração ao Código de Trabalho, mas hoje, pelo menos, ao ouvir o Primeiro Ministro de Espaço de Coelho... Marcou-se claramente dessa sugestão. Fiquei um pouco mais descansado em relação a esse dossiê. De que forma é que encara esta sugestão feita ontem pela Troika? Só pela questão da competitividade, não vejo de outra forma, porque nem é entendível de outra forma que tenha sido a recomendar algo aos privados com este intuito de crédito de salários. E, aliás, hoje o Sr. Primeiro Ministro marcou-se de forma clara sobre esta matéria, disse que era uma matéria que não tinha intervenção no Estado, nem poderá ter, é um privado que tem que acordar com o seu trabalhador, e isso hoje está previsto, já há muito tempo está previsto, que se houver redução salarial, o privado tem que acordar com o trabalhador, o trabalhador tem que acordar. Isso já aconteceu por diversas vezes em alturas de situação de crise em algumas empresas que eu conheço, que eu próprio conheço aliás na minha atividade profissional, e os trabalhadores foram complacentes nessa altura difícil que as empresas apresentavam, mas que tinha que haver o acordo com o trabalhador e o, por assim dizer, o patrão. Por isso o governo nesta matéria não se intromete, aliás criou algo para a competitividade que achou que era o correto, que era a questão da meia hora a mais por dia, e deu essa forma de... Em Portugal até é mais fácil despedir-te do que cortar salários. Claro que sim, claro que sim, com os motivos que nós conhecemos. Mas deu essa forma, esta é a forma de nós tornarmos as empresas mais competitivas, entre outras que apresentou, mas nessa matéria não intervém, e acho que faz muito bem não intervir porque não tem que intervir. Achava interessante também, ontem ouvi o Presidente da CIP, que por falar nos 13º, 14º, 14º meses, que propunha ele próprio que se diluíssem ao longo do ano, não cortando, mas se diluíssem ao longo do ano no futuro, para não ser um peso tão grande em novembro e em junho para as empresas. O próprio governo já admitiu essa possibilidade na função pública? São outras formas, quer dizer, eu acho que nós estamos em tanta alteração diária e com tudo que aquilo tem acontecido na Europa, que os próprios empresários têm que arranjar soluções para aquilo que são as dificuldades deles, e tem havido esse entendimento com o governo. Agora, a Troika faz uma sugestão, os empresários farão como entenderem naquilo que acharem que é o melhor. A Troika nessas coisas não manda em Portugal, preciso dizer, tem as suas sugestões como milhares de pessoas têm as suas sugestões em Portugal. Então o Presidente da CIP apresentou várias e disse também que essa, por exemplo, não era uma solução com que ele concordasse em pleno, que houvesse corte de salário, se o senhor percebia que poderia haver um aumento de contabilidade na empresa direto logo aí, mas achava que não era a melhor forma de o fazer. Até porque esta sugestão, aliada a tudo mais ou menos em termos de política macroeconómica e política económica que o governo tem devido a fazer, nomeadamente a questão da flexibilização dos pedimentos, da legislação laboral, é tudo, digamos, medida. de políticas macroeconómicas que atacam o lado da oferta e da economia. Neste caso, em Portugal, nesta altura não há um problema do lado da oferta. Nenhuma empresa queixa-se de não ter capacidade de produzir. Nesta altura o problema da economia portuguesa não é do lado da oferta, é do lado da procura. Porquê? Está a cair drasticamente, quer na função pública, quer no setor privado. E, naturalmente, daquilo que nós ganhamos, mais de 40% vai logo para o Estado. Depois, naturalmente, nestas alturas de receio de maior, digamos que as pessoas têm tendência a ser mais conservadoras, há uma grande parte do nosso rendimento disponível também que vai para a poupança. Sabe que não sabe o dia da manhã, não sabe se amanhã ainda vamos ter emprego. E depois resta muito pouco para as pessoas consumirem. Ou seja, a procura interna, que é a maior componente do PIB em Portugal, nunca vai, por mais que as empresas produzam, nunca vai aumentar. Podes-me dizer, e bem que é. Mas isso ajuda as empresas a exportar a preços mais competitivos. Eventualmente, sim. Mas a questão é que, nesta altura, na Europa, toda a gente também está a fazer a mesma coisa. Toda a gente quer exportar. Mas alguém tem que importar para o outro exportar. Não há mercado para todos. Portanto, não descobrimos aqui nenhuma fórmula. E Portugal tem um grande óbito. Estão resultados positivos nisso, na exportação, não é? Mas, Nuno, Portugal tem um grande óbito. Na questão das exportações, nós temos um grande problema que é, naturalmente, é um fator que soma positivamente... 70% das nossas exportações estão concentradas na Europa. A questão não é tanto essa. A questão é que nós, para exportarmos muito, também importamos muito. A nossa balança comercial nunca foi positiva. E é muito dependente da exportação e da importação, sobretudo de produtos petrolíferos. Ou seja, nós podemos exportar 14 mil milhões, mas nós importamos 15 mil milhões. Porque muitas dessas importações são feitas com importação... Claro, para transformar produtos, claro. Naturalmente, é uma coisa que ajuda, mas naturalmente, ou seja, resumindo, eu acho que nós estamos a atacar muito o problema deste governo, e não só estamos a atacar o problema do lado da oferta, achar que o problema está na capacidade das empresas a oferecerem bens e serviços, e não está. Nesta altura, a questão está do lado da procura. Não há consumo, as pessoas estão-se a retrair. E, portanto, por mais que se corte salários, por mais que se aumente o número de horas que as pessoas trabalhem, por mais que se dê incentivos e se baixos custos de contexto às empresas, se não houver pessoas para consumir esses bens e serviços, não vamos sair daqui. Nuno, faltou uma mensagem clara, um rumo claro, no sentido do crescimento económico. Na conferência da imprensa de ontem da Troika, e do próprio Ministro das Finanças. Eu acho que a prioridade das prioridades que nós temos agora é reduzir uma crescente do Estado e tentar alcançar os objetivos de déficit e as metas traçadas do ponto de vista do déficit. Para nós é essencial que isso aconteça. E, como é óbvio, com tanta austeridade, é natural que haja tanta recessão. Isto não vale a pena inventar mais. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Governo tem apresentado algumas medidas, mas vai apresentar mais medidas que ajudem o crescimento económico. Não tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer. Agora, como é que é possível haver crescimento económico na sua plenitude, quando há medidas de austeridade também na sua plenitude? Por isso, há de haver mecanismos, e tem que haver mecanismos, e sei que o Sr. Ministro da Economia disse que os ia apresentar, de forma a que incentive o crescimento da economia, seja em linhas modificadas de crédito, que há bocado dizia que, de facto, o financiamento da economia é a principal causa de morte, hoje em dia, de qualquer empresa, se isso não ocorrer, se essa inversão não ocorrer. E empresas que, de facto, conseguem exportar, conseguem produzir, têm mercado, têm clientes, e que o constrangimento grande nesta altura é a falta de financiamento. E falta de financiamento, às vezes, para um mês, para dois meses, para três meses, mas que são fundamentais para a empresa sobreviver. Para a empresa sobreviver. E por isso esta é a grande questão. E eu diria que o Governo, nos próximos tempos, uma das grandes linhas que tem que apresentar é, sobretudo, sobre esta questão de financiamento às empresas. Porque, de outra maneira, não há hipótese nenhuma de haver com o crescimento económico. Se, de facto, as famílias vão passar e vão ser privadas de consumo, se o Estado vai emagrecer, e se vai ter que emagrecer, para que daqui a dois ou três anos não haja medidas excepcionais, sabemos que este Estado gasta menos, e que é possível este Estado ser mais magro e ter um Estado com menos gorduras e com menos gastos e gastos supérfluos. Qual é a única solução? É, de facto, haver aqui incentivo às empresas para que produzam e que no seu financiamento seja um financiamento mais atrativo. Que haja bonificações nas taxas de juros que hoje suportam, que haja dinheiro rápido, mas que saibam que é uma aposta segura em que essa empresa vai produzir e vai vender. E por isso, eu acho que nos próximos tempos, sobretudo as medidas, as novidades das novas medidas da economia vão ser, sobretudo, neste setor. Faltou o crescimento económico ontem na conferência de imprensa da Troika e na conferência de imprensa do Ministro das Finanças? Faltou, quer dizer, nós em termos de Troika, da Troika é a parte que é imputável, sobretudo, à nova coligação que está a governar, é sobretudo a única, digamos, bandeira que foi apresentada até agora, foi a questão do... que se pode imputar, digamos assim, uma política virada para o crescimento, é a questão da maior adicional do setor privado que veio substituir... Tentar compensar a taxa social única, não? A não descida da taxa social única. E mesmo aqui é preciso ter aqui alguma flexibilidade, ainda o António Saraiva de Sip está a fazer força para que se consiga acumular essa meia hora de trabalho durante um ano para as empresas poderem gerir... Uma bolsa anual de horas. Um banco de horas anual, o governo acho que se fica por um mês, se tanto, mas tirando isto, naturalmente, não há nada no crescimento, mas aí também concordo um pouco com o Nuno, ou seja, acho que nesta altura também a prioridade número um deve ser cumprir a meta do déficit, mesmo estando com uma espada em cima, sabendo que mesmo assim poderá não chegar, porque há coisas, há variáveis que naturalmente não dependem de nós. E naturalmente, e era bom, há pouco o Nuno falava de almofada, que o PS falava, 900 milhões de euros, etc. Eu até achava que era bom que houvesse uma almofada, porque o facto de não haver uma almofada, seja pelas cativações, etc., é mau, porque nós partimos por um orçamento, em que o Nuno também disse há pouco, e a Troika disse ontem, não vamos poder utilizar receitas extraordinárias, portanto vai ser uma consolidação, pura e dura, de corte, e de arrecadar receitas, sem as despesas extraordinárias, portanto o esforço vai ser naturalmente brutal. E nós sem uma almofada... Não reagimos perante qualquer imprevisto. Com a economia a crescer, o governo prevê 2,8%, e o Banco de Portugal já prevê, creio eu, 3%, se estas previsões falharem um pouco, naturalmente que vai ser difícil cumprir o déficit de almofada. E nós, só para se ter uma ideia, as pessoas estão lá em casa, nós desde que nós entramos no euro, em 99, até agora, até o ano passado, até hoje, só em dois anos, é que nós conseguimos ficar com um déficit abaixo dos 3%, sem recorrer a medidas extraordinárias. Foi em 1999, que foi na entrada do euro, que na altura tínhamos que fazer boa figura para nos deixarem entrar, e foi em 2007, que até em 2007, depois o déficit vai ser revisto em alta, ou seja, só em dois anos. Portanto, agora vamos partir para um ano em que temos que fazer uma consolidação, creio eu, de 7 mil milhões de euros, sem almofada, deixa-me bastante preocupado. Ou seja, se nós durante duas décadas não conseguimos pôr o déficit abaixo dos 3% com a almofada e em períodos em que a economia estava, digamos, no ciclo expansionista, imagina-se que a economia vai com 3%, vamos partir para um déficit sem almofada. Por isso que eu acho, resumindo, mais importante do que talvez o crescimento, porque também ninguém tem uma forma mágica para crescimento, a nem ser que em Portugal se descubra uma Nokia ou uma coisa assim do género, mais importante do crescimento, naturalmente, é a questão da austeridade, de cumprir o déficit, que eventualmente poderá abrir a tal porta para que Portugal regresse aos mercados e consiga voltar a financiar-se, porque também é outra questão que é o Governo não tem e não pode ter e nunca vai ter uma maneira de dar financiamento à economia, porque quem dá financiamento à economia são os bancos. É verdade que os bancos podem vir a ser nacionalizados, mas se não houver lá dinheiro... Aqui uma questão só que falta, que tem toda a razão naquilo que disse e naquilo que é o histórico do país. E o Governo teve que imediatamente ter esta carga de impostos e estas medidas extraordinárias para destacar já esta imborrigia para tapar estes desvios colossais que havia. Mas o Governo, ao mesmo tempo, tem feito a reforma do Estado. E por isso esta reforma do Estado pode hoje, já nas contas, não significar nada, mas em 2012, 2013, seguramente significará. Como, por exemplo, a redução naquilo que vai ser o benefício ao RTP, como, por exemplo, o corte salarial que depois vai ser efetivado e que vão viver em 2012, 2013. Quer dizer, há uma quantidade daquilo que é o Estado pesado que existia e Portugal nunca na vida teve um ano tão grande como este de cortes nas próprias estruturas de Estado, distinções de direções gerais, esta novidade, de facto, que o Governo diz que nenhum gestor público, à exceção de duas ou três situações, pode ou deve ganhar mais do que o Sr. Presidente da República. Quer dizer, há aqui uma quantidade de medidas que não estão a atuar já, mas que seguramente no futuro vão ser a ser o impacto. Mas há aqui um preconceito, ou pelo menos há aqui algum preconceito ideológico no sentido em que os keynesianos dizem que no longo prazo, que é quando essas reformas estruturais vão ter efeito, vão estar todos mortos. O que os keynesianos defendem é exatamente políticas anticíclicas. E nós não, nós temos a ter políticas cíclicas, ou seja, em alturas de recessão da economia, nós temos a ter políticas macroeconómicas contra acionistas. Ou seja, é impossível sair deste ciclo e eu acho que muito dificilmente Portugal vai sair deste ciclo, a não ser que se resolva a situação na Europa e voltemos a conseguir crescer, nem que seja pela via das exportações. Muito obrigado por a vossa presença neste Enfoco. Amanhã outro tema estará em foco.